Neymar viaja para passar o Natal com Bruna Marquezine. Meus amores, voltei com uma rápida notícia. Neymar viajou para passar o Natal com Bruna Marquezine. Que babado é esse? Inclusive, ela mudou o visual e levantou suspeitas de uma volta. Eu trouxe todos os detalhes para te contar aqui nesse vídeo. Aproveita que você já ficou curioso por esse babado e deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve logo e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro dos maiores babados. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 para eles. Gente do céu! A Bruna Marquezine virou assunto e mudou o look para a virada de ano. Marquezine aproveitou os dias em que esteve em São Paulo para cortar a ponta dos cabelos e iniciar o ano com o pé direito e um corte novo. Esse babado está dando o que falar nas mídias sociais. Um suposto flagra mostrou o Neymar chegando para passar o Natal com Bruna Marquezine. Internautas comentaram que Neymar e Bruna Marquezine provavelmente reataram o namoro. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa, inclusive a família do casal Brumar. Será que agora Bruna Marquezine e o Neymar sobem o altar? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero ler todos os pensamentos de vocês. Meus amores, vale reforçar que até o momento, esse assunto não foi confirmado. Neymar e Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito desse babado. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão para vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Marquezine. Transcrição e Legendas por Quintena Marquezine.